Oi, meu amor! Você gosta de comer? Eu gosto assim mesmo! Adoro comer! Adoro comer sem banal e frio! Oi gente! Oi gente! Ai gente, hoje nós estamos de prato chique! Vamos comer a farofa de caldo de carne! Olha que delícia essa farofa! Ahn! Deixa eu botar aqui mamãe! Eita gente, vocês almoçaram o que? Então gente, vamos jogar do showbusto! É assim mesmo! Vamos comer quando nós estamos com saúde Porque quando nós estivermos doentes, a primeira coisa que a gente é a comida É! E é isso! Tá bom aí pra você também? Tá bom! Hoje eu tenho um suquinho, né filha? Diga amor! Tá maravilhoso! Macarrão! Vai precisar pra cadeira, vai! Macarrão! Arroz! E uma gatinha! Batatinha! É fácil! É fácil! E é isso gente! E olha o suco mesmo! Olha que delícia! Olha que prato lindo gente! Vai ficar bonito! Nossa! Olha a pimentinha! Quem viu a pimenta? Olha a pimenta aqui! Olha a pimenta aí! Mostra aqui! Mostra! Olha a pimenta! Gente eu fiz uma farofinha pra mim! Já tô comendo arroz! É! E é isso! Vamos comer! Vamos comer! Meu irmão tá difícil! Tá bem arredinho! Deixa eu tirar metade dessa faça aqui! Deixa do seu também! Deixa do seu também! Deixa aí meu irmão! Hummm! Hummm! A farofinha gente! Olha o que eu fiz! Olha o que eu fiz! Olha o de calda carne! Hummm! É uma delícia! É mesmo! Hummm! Ó! Não caio de alface nada não! Que gosto melhor é minha! Hummm! 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 Vamos ver se a pimenta arde! Gente um beijo pra todo mundo aí viu! E obrigado pelo carinho de vocês! Muito obrigado por tudo! Beijo pra vocês! Uhum! Abre a boca! Hummm! Hummm! Ó! Batatinha! Tá vendo? Tá! Hummm! Menina! Vai ver mesmo viu! Uhum! Gente eu vou pegar mais de pimenta desse aqui ó! Ó! Cuidado! É arriscado do mesmo! É mamãe! Essa pimenta é carregada! Não! Eu tenho picado pelo carinho! Uhum! Deixa eu falar aqui! Gente! Deixa eu ver se eu... Eu quero que vocês comentem nos comentários! Quando vocês viram aqui! Eu te engajou aqui nos vídeos! Teve um cara! Foi um fake né! Um tal de Willa Mix! Não Willa não! Como é o nome? Alisson! Alisson Mix! É um fake né! Aí botou embaixo dos comentários as pessoas comentando lá né! Que eu como lá! Que os povos não gostam! Ela é cínica! Ela xinga os filhos dela nos vídeos quando ela tá fazendo! E as pessoas dá conselho a ela! Ela não gosta! Gente! Você já tá xingando meu filho aqui alguma vez? Eu não xingo sem ser de vídeo! Imagina o vídeo! Mas enfim né! É! Isso é por causa da minha! É! Entregando o amor de Deus a essa pessoa! Qualquer um deles que quer ver meu mal! Aquela dele vai ser pior do que a minha! Uhum! Feito! Fizeram! Foram lá no Facebook! Tem gente aqui que sabe que meus vídeos lá! Porque as pessoas comentam! É! E só dá visualizações se eu comer daquele jeito! Eu boto o vídeo lá bom! Não dá visualizações! E tem gente que! Ah! Eu gostava muito de seus vídeos! Eu assisti seus vídeos! Mas vou para assistir! Pare! Tio! 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 Sabe que eu não como daquele jeito! Tio! Tio! Não teve literalização no meu vídeo, né, nas outras plataformas, aí eu fiz esse vídeo brincando, eu comecei assim, boca aberta. Quando eu pensei que o meu vídeo tava bombulando. Então, se eu fazer um vídeo, que não fazer isso, se eu não botar um vídeo desse jeito, o aplicativo não entrega. E o pessoal critica mesmo, não é isso mais. É, sabe que eu gosto de cagarrar mesmo. É, não chama de imunda? Eu não sou. Minha conselha tá linda. Ela é muito simples, aquela é. Entende? Diz que eu faço vídeo xingando o meu filho. Aí você me dá conselho pra não xingar ele. Eu também amei. Ai, ai. Vamos comer. Nem xingar dele na minha casa, eu não gosto mais, não vai xingar meu filho. Eu peço pra Deus abençoar ele, proteger. Tá certo mesmo. Vamos comer. É. Deixa pra lá. É mesmo. Isso é muito assunto. Vamos dar de assunto. Isso, mamãe. Não te bebe. Amor da minha vida, é porque eu tenho inveja de você. Um, 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 um. Um, um, um. Um, um. Deixa a minha, amor. Pimenta. Deixa a pimentagem. Um. já tá doido para comer porque não pega mãe pegar lá quer que manhã pegue eu vou pegar um pouco de suco aqui você não foi foi eu sei que não é bom tá comendo principalmente farofa né como eu faço é o meu jogo é o que me mudou tá tá bom tá brincadeira vai para vocês a sua boa não bota muita pimenta não viu filha, viu, não é de mesmo, não é de cu, é de mesmo menino, vocês são culpados de já ser osado, safado velho, ah, eu acho que foi um dia que eu fiz um bandidinho, acho que foi um negócio desse assim, né, as pessoas, agora eu me lembrei, ai ai, é, 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 o pior, eu bloqueei, não tem foto no perfil, a pessoa é tão podre que nem foto no perfil bota pra pra se descer, pra querer inflamar as pessoas, faz fake, eu tenho pena desse tipo de jeito gente eu como pimenta viu é pimenta ela mesmo aí eu falo de joelho que não pode comer muita pimenta e eu me acabando na pimenta gente eu comprei essa pimenta eu comprei um molho de pimenta por cinco reais e aí eu falei cojinha essa pimenta não arde não você vai ver mas quando chega em casa e aí e aí o oi e aí e aí e aí gente que eu falei já ai não, os meus, tome ei minha lava a boca gente, quando eu chego em casa aí eu peguei um pedaço dessa carne ardeu eita eu peguei um pedaço dessa carne, né hum É porque caiu na... é porque caiu na... é porque caiu na... é porque caiu na... é porque caiu na língua Aí eu falei assim, vou ver se essa pimenta arde mesmo Não foi magia? Foi mesmo Aí eu peguei um pedacinho e botei dentro da farinha, gente, mastiguei, minha irmã O ouvido chega doeu Isso aqui meio pensei que ia despelar É, é mesmo Uhum A bicha acha que eu souber ter comprado mais Fazer que nem no natudia, se não arder não presta Uhum Eu vou parar de falar ligeiro, que às vezes... até eu assistindo meus vídeos eu não entendo o que eu tô falando, gente É uma coisa que... É uma coisa grande mesmo É uma coisa grande É meu jeito de falar É assim Hum E vocês ainda almoçaram o que hoje? É Como eu faço, amor? Ufa Hum Hum Não tem que fazer um fio gostoso, né? Tome Hum 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 Tá fazendo o sol hoje aqui É mesmo Tá parecendo que vai pegar fogo no mundo, sabe? É Mas eu gosto de tudo que Deus manda Hum 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 E eu devo assim ao ela, não vai precisar de que a gente ia ficar no calor, mãe Ela tá assim Gente, o calor tá tanto que eu tenho de dar um banho princesa de banho é pera não foi banho é molhar até assim por causa do calor ela nem o osso não quis porque ela gosta de sopar o bolsinho quer sorvete Bui? vai ser meia hora? aproveita? sim boa tarde licença hummm hum hum arde bem viu? essa pimenta ardindo mais do que essa? eita arde mesmo não sei se é porque não comi na parte do caro será que só com pimenta? hum eita mesmo cuidado viu? o ouvido vai doer mesmo o ouvido vai doer mesmo é eu vou engarrafar essa pimenta já não vi um vaso ali eu devia ter comprado mais dela eu não sabia que ardia porque não ardinha porque eu já vi as pimentas descendo que havia ardei mandou o menino trazer um litro de pimenta malagueta engarrafada ele falou que é 25 reais mas eu quero da miúda madura a coqueira quer que soco mais de pimenta malagueta, um ouro? hum xuxu não tira ver amor aí não tá nem vermelho eu mandei ele morrer a cabeça que não era para passar o sabonete não é certo mesmo não tá com que vem hum 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 ah, abre a boca hum 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 aqui também, é bom demais é bom demais mesmo Eita Deus, obrigado Que nunca foto na minha mesa, meu pai Nem na mesa de novo Esse menino não faz piada Aí eu devia ter botado um gelo Dentro desse suco O alface tá gostoso Esse alface é diferente dos outros É essa? É essa? É essa? É essa essa e a primeira mesmo Hummm Hummm Guarda e não preste É mesmo Hummm É essa e a primeira é mesmo É essa e a primeira é mesmo O dia todo Hummm Ai meu Deus Come amor O que é isso aqui? Melô todo Melô foi Hummm Aí eu vou cortar Minha língua Tardeiro Foi a primeira mesmo Hummm Tem uma dessa madura ali, gente Aí eu vou cortar elas Aí eu vou botar vinagre Sal Um pedacinho de Hummm Um pedaço desse de alho Dentro Pra dar um gostinho bom aí Vinagre E o que? E azeite de oliva É Hummm 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 É bom demais É bom demais mesmo Hummm 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 É isso aqui Obrigado Meu pai é bem Hummm Carlinhos Só parece com o oco Hummm Carlinhos Com o oco Hummm 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 Eu sei Eu sei Eu sei Vai do meu sapato mesmo Oi Eu sei Vai do meu sapato mesmo Hummm 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 Mas quando ele abre, meu filho abre, viu? Clare a casa todinha. Eu não vou botar nem comida pra precisar agora, que ela não vai comer. É mesmo. Ela comeu biscoito, mas eu de manhã... Fosso, hein? E como é o nome? Eu botei o osso e ela não tinha o osso, então por que ela não tá com fome? Eu vou até agora. Deixa eu não fazer coisa esquenta, já era. Delícia. É mesmo. Essa é a verdadeira delícia. Vou pegar uma porquê de suco pra mim, mãe. Na minha mão. Agora eu boto as pedinhas de gelo. Eita, meu filho. Cuidado, viu? Um pedrinho de gelo desse. Bota mais um pouco de gelo pra foto pra comer esse doce. É. Já vem, vai. Sua mão, minha mão. Basta, já vem, mãe. Viu? Tá suou, meu irmão. Oi? Suou. Suou? Sua mão, meu irmão. Tá bom, meu senhor. Não dá a gente testar em novo, cardápio? Não. Quer pimenta? Você quer a pimenta de gelo, mãe? Eu quero. Você tem que beber um pouquinho pra botar a joia desse. Você tem que beber um pouquinho pra botar a joia desse. Você tem que beber uma pimenta de gelo, mãe? Eita, tu gostava do outro vídeo. Você tem que beber uma pimenta de gelo, viu, louco? Viu. E aí, Juventude? Tá comendo Juventude? Esse é o cacaço de Juventude, não é? Hum? Cacaço de Juventude. Hum? Eita, chegou logo. Cheguei, meu irmão. Chegou, chegou. Olha, bota aqui. Eu vou agostar o Zona na área. Eita, bota de canção. O que foi que eu fiz? Fiz assim. Fiz de risada. Aí, agora sim, né, gente? Um gelinho. Aí. Aí, minha mãe, gente. Um gelinho desse aqui, ó. Gente, eu vou dizer. Vamos agradecer a Deus quem tem uma geladeira dentro de casa. Amém. Né? Quem batalhou pra comprar. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Imaginem um tempo desse de calor. Uma pessoa que não tem uma geladeira, hein? Água quente. Imagina aí. Mas é isso, né, gente? Cada um tem que se virar. Pra ter o que é seu. Hum? As coisas não vêm fácil. Pra ninguém, né? Hum? É. Só Deus mesmo sabe todas as coisas. É. Tem que pegar ela mesmo. E também, né, gente? Falar um falacinho. A geladeira e a pessoa também que não tem nem o que comer. Eu sou sozinha com o Jô. Às vezes a gente passa dificuldade. Imagina. Mas eu agradeço pelo pouco que eu tenho. A Deus todos os dias. Amém. Que nunca falte, né, filho? Eu não quero que, assim, saúde, que nós temos saúde e que nunca falte o nosso alimento. Porque o resto, nós dessa vida não leva nada. Só terra na cara se achar alguém pra enterrar. Mas, mamãe, não é mais. É, mamãe. Tô falando assim, Deus é mais mesmo. Tô falando assim, às vezes a gente quer ter casa boa, quer fazer um casão, casarão. Tem gente que quer ter carro bom. Mas, às vezes, tem pena até de comer. Né? De comprar comida pra comer, tem pena de botar aquele pratão cheio pra encher a barriga. Pra economizar, pra ter bem material. Mas, quando morre, não leva nada. Bem material fica tudo aí. E o negócio encher o bucho. Comer mesmo, com força. Claro, né, gente? Eu tô falando assim. Todo mundo, ninguém vai ficar pra semente, né? Mas, vamos comer. Porque quando você tá doente, você não quer água, você não quer comida, você não quer nem que ninguém chegue perto de você. Então, ali você vai esfratecendo. Às vezes, você já não come direito, né? Quer economizar, vai no chá. Vou comprar comida direito pra comer. Aí, quando você vai ficar doente, já tá fraco. Morre, larga tudo aí, comida, tudo. Já comi. Mas, não é hora mesmo. Comprei um mocotó. Comprei frato. Não foi boizinho. Eu fui comprar uma carne, gente. Tu sei. 70 reais de carne. A gente ficou de cabelo mesmo. Quando eu chego em casa, sebo puro. Não, gente. Eu fiquei, às vezes, destaca aquele sacana. Mas, porque quando eu fui comprar, já tava acabando. A derradeira que tinha. Eu digo, meu Deus do céu. Que situação. Nunca fiz um negócio pra comprar uma carne de sebo puro. Quer dizer, tinha carne, mas só um sebo. Misericórdia, menina. Comprei passarinho. Fígado. Graças a Deus. Amém. Porque eu quero... Eu quero ver minha dispensa cheia. Eu quero ver minha geladeira cheia. Mas, o resto... Eu não posso... Deus me perdoe, meu pai. Mesmo que eu não tenho lugar pra sentar. Mas, eu quero estar com a barriga cheia. Isso que é importante. É certo mesmo. E, meu filho, que tá no saúde. Eu comprei passarinho. Eu comprei frato. Bufo, bofe, tripa. Fígado. Carne. Bocotó. Hum, já vem? Fala joia dele. Graças a Deus. Agora vamos ver. Aí, eu não sei que dia eu vou fazer esse Bocotó. Sabadu. Olha, gente. O Bocotó com uma vez gelada, hein? Hum, hum. Uh! Pensa aí. Gente, o calor que tá. Hum, hum. Dá vontade de... De entrar dentro de um tunel de gelo e ficar dentro, viu? E aqui, a casa é baixa, a casa é quente. Não tem lugar pra ventilar. Só tem a janela lá na frente. Uma janela... Quer dizer, uma janelinha do quarto, outra na frente, né? Tem duas janelinhas. Só que eu só abro uma, que é a do quarto. E a outra, na sala, não tem janela. E uma seteira aqui. Eu mesmo coloquei essa seteira aqui, ó. Mesmo botei, quebrei. Mesmo botei no lugar, pintei. Aí ninguém dá valor, né? Ninguém comenta. Mas isso mesmo, enfim, né? Mesmo Jesus Cristo agradou a todos. O importante é que Deus reconhece o que eu sou. E a vida é assim mesmo. Ah, que delícia, gente. Ah, tá mesmo. É, mamãe, como é que tá? Você tá masticando, ó, pé? Uhum. É, você tá masticando. Ah, que que você vai crescer? Você vai ficar um homem velho. Desses seis aí, com o senhor. Sim, né? Que dia você vai largar de ser bebê? Uhum. Ui. Ui. Em que dia você vai largar de ser bebê? Que dia? Te amo. Ei, fica certinho, mamãe. Assim, ó. Tá torto, como é torto, não vai mal. Nossa, fica de um lado só. E fica certinho, assim, ó. Isso. Que dia vai largar de ser bebezinho? Você. Não, você. Que dia vai largar de ser bebê? Você mesmo. Você mesmo. Hum. Eu vou botar mais suco. E aí, o meu suco todo. O calor que você tá fazendo. Uhum. Biá. Gente, o que é que... Espera aí. Você quer mais, mãe? Suco? Eu quero. Você não tá me bebendo. Cuidado pra não ficar muito gelo, viu? Uhum. Bota mais um pouquinho aqui. Eu vou pegar ele. Na janeira, senão eu vou beber ele tudo. Beba. E aí, minha filha? Obrigado, viu? Esse suco é gostoso. Ele não é tanto maratão, não. Ele é do outro. Uhum. Já vou, mano. Tá vendo? Gente, eu não consigo ficar sem vocês. Eu não consigo comer sem vocês. Tô comendo mesmo. E o que, mãe? A comida. É até fria já, essa comida sua. Coma. Jogue duro. Come logo. Vai dar 30 minutos. Vixe. É mesmo. Coma logo, mamãe. Uhum. Misericórdia ficou longo. Meu coraçãozinho. Coma. Olha o ossinho ali, ó. Como o osso. Olha o ossinho ali, ó. Mostra aí o osso. Aqui, ó. É que ela manda um brilho mesmo. Ela tá fria já. Bota na boca assim, ó. Cuidado que tem osso pequeno aí. Mastigue, viu? A gente bota aqui dentro. Olha, tá rindo que é carne? Não pode não. Coma só um pedacinho só. É isso. Olha, gente. Tem um monte a carne na boca. Agora ficou bom. É. Gente, obrigado pelo carinho. Tem um final de uma noite de terça-feira, abençoado por Deus. Que Deus abençoe para o ano que você tem. Se for assistir de dia, bom dia. Se for assistir de noite, boa noite. Se for assistir de tarde, boa tarde. Certo? Então, vou ficar por aqui, né, mamãe? É. Vou ficar todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Porque já passou até o limite de tinta. Certo? Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigada de coração. Muito bem, mamãe. Tem hora que você assiste até o final, né? Comenta aí. Foi o que o João falou no final do vídeo. Para ver se você assistiu até o final. Obrigada de coração, né, mãe? É. Comenta. Amém, de mim. Tchau.